Na hora de abastecer o carro, você costuma conferir a bomba de combustível. A Agência Nacional do Petróleo tem um programa para garantir a qualidade dos produtos vendidos nos postos. Se houver suspeita de irregularidade, qualquer pessoa pode denunciar. O motor do carro denuncia quando o combustível é adulterado. A primeira coisa, a bomba começa a pesar. A bomba pesando, ela trabalha forçado. Ela trabalhando forçado, ela perde a pressão. Ela perde a pressão, o carro anda pouco, consome mais e no excesso para o catalisador. O catalisador, logicamente, as cerâmicas vão derreter e o prejuízo é total. Os problemas podem ser muitos e o conserto caro. Motoristas, em geral, não procuram identificar combustíveis adulterados. Eu tento sempre abastecer nos mesmos postos. Vejo o rendimento da gasolina daquele posto que eu coloquei e a partir disso eu tento abastecer quase sempre no mesmo posto. Mas existem ainda alguns outros cuidados que o consumidor pode tomar na hora de abastecer. Pode até levar algum tempo, mas vai ajudar a evitar problemas no automóvel. A Agência Nacional do Petróleo tem uma cartilha com recomendações disponível também na internet. E explica que o consumidor deve tomar alguns cuidados na hora de abastecer o carro. Como, por exemplo, observar se a bomba tem o selo do Inmetro e se o preço indicado na bomba é igual ao do painel. A cartilha também recomenda conferir a quantidade de álcool ou gasolina colocada no tanque do veículo. E se houver desconfiança, o cliente pode pedir o teste de vazão, que comprova a quantidade de combustível. Ao abastecer com álcool, o motorista deve observar o aspecto do combustível no filtro ao lado da bomba. A nota fiscal deve ser sempre exigida pelo consumidor. O posto é obrigado a tudo isso. Ele é obrigado a fazer os testes de qualidade, ele é obrigado a fornecer a nota fiscal. Ele não pode lhe negar a abastecer em momento nenhum. Ele nem pode fazer nenhuma compra casada, como a gente chama. Cada um dos 39 mil postos do país é vistoriado, em média, duas vezes por ano. Identificado algum problema, a agência promove fiscalização. Se confirmar o problema, o posto é autuado. Vender combustível adulterado pode render multa de 5 mil a 5 milhões de reais. E o posto fica interditado até a solução do problema. No ano passado, foram 26 mil ações de fiscalização. Nós temos um programa nacional de qualidade, que é um programa que faz uma amostragem no país inteiro dos postos de combustível. Ele vai em cada posto e coleta aleatoriamente uma amostra de combustível. Essa amostra é analisada. Se essa amostra der algum problema de conformidade, ela é repassada para a fiscalização da ANP. E a ANP programa imediatamente uma fiscalização naquela região. E isso tem nos garantido esse nível de qualidade no país inteiro. Mais detalhes sobre a cartilha da ANP podem ser encontrados no site que aparece aí na sua tela.